O outono chegou em Ever After High junto com o dia da grande venda de bolos da classe de culinária Doces e guloseimas Aproximem-se! Tudo por uma boa causa! Estamos ficando sem casas de gengibre, mas não ficando sem clientes Não é perfeito Eu podia assistir aula de culinária o dia inteiro, é tão limpa tão eficiente Uma fotografia perfeita Nós vamos precisar de mais Perfeitamente imperfeito Isso sim é legal Mas isso é pro anuário As pessoas vão lembrar da gente desse jeito É! Não é interessante? A venda de bolos precisam de casas de gengibre pra agora Mas a gente só tem uma pronta Eu tenho uma ideia Um feitiço de duplicação Podemos ajudar sem usar o feitiço da Raven Não é nada pessoal Mas é que nem sempre... É seguro Confia em mim Dá boa! Ah! Não confia em mim Não podemos ter bagunça na cozinha Se vocês querem ficar aqui, precisam ajudar Casas de gengibre! Casas de gengibre! Foi a mais bem sucedida arrecadação de fundos de todas Mas apenas o começo das discussões da Raven e da Apple sobre o anuário É o início do ano letivo e da tradicional excursão para o pomar do legado O mais rápido, bem aqui Com esse tempo? Não, eu não acho Alunos, eu espero não ser preciso lembrar a vocês de se comportarem direito Já que vamos entrar no pomar do legado Oh, mas que encantador Nossa, que fantástico Hoje então, vocês vão poder ler os anuários de incontáveis gerações de estudantes Que vieram antes Eu já ouvi isso Cada árvore carrega as histórias do anuário de uma classe diferente Tá bom Isso é bem legal Os alunos passaram a manhã lendo sobre as aventuras do ensino médio dos seus antepassados Histórias da juventude, de futuros reis e rainhas, heróis e vilões que começaram em Ever After High Assim como essa turma Exceto que eles não escolheram o seu próprio Felizes para sempre Meninos, não corram! E não usem o anuário como uma bola de basquete! Até mesmo os que vieram do País das Maravilhas estavam encantados pelos anuários das Eras Pesadas Atenção, alunos! Espero que tenham tido uma excursão cheia de histórias Foi muito divertido Alunos, no final do ano escolar, vocês plantarão uma nova semente neste pomar Uma semente que vai se transformar na mais nova árvore de histórias Representando as histórias e aventuras da sua turma Nossa, que legal! Quem será o voluntário para ser o editor do anuário especial dessa classe? Nós! Nós somos! E assim, Apple e Raven estavam determinadas a registrar os melhores momentos E os piores também Para coletar as histórias do seu ano e compartilhá-las com as futuras gerações Vamos chegar na festa a qualquer momento Eu achei que essa viagem seria uma boa distração pra você Tomara que eu esteja certa Quer saber? Eu vou parar de me preocupar com o Dexter Acho que vai acontecer o que tiver que acontecer Enquanto isso, eu vou me divertir! O que foi isso? Isso não é divertido, não mesmo Talvez sejam os três ursos Isso não parece com nenhum urso que eu conheço Olhe! A Floresta Encantada! Estamos quase lá! Ei, seu monstro grande e mau! Está na hora de dizer tchau! Oh, não! Não! Nossa, mas o que foi que aconteceu? Acho que a gente tropeçou em alguma coisa Minha cabana! Olhem, lá estão elas! Apple, Raven, Hunter O que vocês estão fazendo aqui? A Cerise disse pra Cedar que alguém tinha visto vocês na Floresta Negra Ah, isso foi meio que... Minha culpa Mandei vocês pro caminho errado Mas como pode fazer uma coisa dessas? Não pode culpar uma garota por seguir o seu destino E estragar a diversão dos outros é o meu Mas aí eu vi como lidaram com tudo Como vocês foram legais com aquele nojento do Beagle Oggle Ei, eu tenho sentimentos, sabia? E se eu atrasei vocês? Bom, acho que eu devia... Devia pedir... Desculpas? É isso aí Eu lamento que tenham perdido a sua festa Mas não perderam Eu sou a Rainha das Fadas Você não consegue encontrar a festa na floresta Ela encontra você E vocês podem entrar como meus convidados especiais Ei, Bel, vem aqui com a gente Toda essa gentileza vai acabar destruindo a minha reputação Ah, bom Eu posso voltar a ser má de novo amanhã Esperem Eu tropecei num toco com musgo Eu não sou um toco com musgo Eu sou Gisla Widget, o doente E foi uma grande sorte sua O destino ter feito você tropeçar em mim Tá, grande sorte, por quê? Porque eu vou guiar pessoalmente vocês As quatro convidadas para a festa secreta dos seus sonhos Diga-me Vocês terão uma grande surpresa Ei, meninas Festa, festa, festa Tanto faz Isso não é a festa na floresta, é? Eu sou o Beagle Ogo E este é meu pântano E são convidadas na minha festa Feitiço, feitiço Eu lancei o meu feitiço Estão amaldiçoadas para ficar aqui por cem anos Peraí, o quê? Por que você faria isso? Ninguém nunca me convida para nada Então esta é minha festa para competir com a festa na floresta Agora ordeno que se divirtam Não pode mandar as pessoas se divertirem Não me admira que nunca é convidado para lugar nenhum Você sendo assim tão grosseiro Não Se quer ser convidado para algum lugar Precisa começar a ser mais agradável E não faria mal nenhum cuidar da sua aparência também Blondie, minha bolsa Eu me sinto como um novo troll Você gostaria de ir para a festa na floresta no meu lugar? Você, você faria isso por mim? É claro Eu teria deixado aquela garota feibelly no meu lugar Se ela não tivesse forçado tanto a barra Ninguém nunca foi tão legal comigo Eu cancelo, feitiço E agora para a floresta encantada Está parecendo que a única que ficou para trás foi você Cedar, você teve notícia das meninas desde que foram para a festa? Eu estava na floresta Relaxa, pai A Blondie, Lox e suas três amigas não vão voltar aqui tão cedo A Blondie? Por que ela estaria na floresta negra? Estranho Porque ela foi para a floresta encantada com a Ashlyn, a Poppy e a Cupido Elas foram para a floresta errada Devem ter seguido o caminho errado Devemos fazer alguma coisa a respeito Vamos lá Ai, quanto tempo mais a gente vai ter que esperar pela Baba Yaga? Ela deve aparecer logo Só temos que ter paciência e ter pensamentos positivos Bom, eu penso positivo, mas cansei de esperar Isso aqui é uma emergência Como essa coisa funciona? Nossa! Escritório da Baba Yaga para a frente! Nossa, isso aqui é mais fácil do que eu pensei Desculpa, gente! Eu estou aprendendo Ai, carta nova! Vai mais devagar! Vira à direita Vai para a esquenta, para a esquenta! Ai! Estou livre! Finalmente! Um feitiço deu errado e eu fiquei presa nessa garrafa a noite toda Raven Queen Por acaso você estava dirigindo meu escritório sem a minha permissão? É... Bom... Eu só... Eu adorei! E está mostrando o seu lado negro É um excelente começo Mas eu fiz isso porque as minhas amigas estão perdidas na Floresta Negra Elas precisam de ajuda Não diga mais nada Segurem-se Vamos fazer uma expulsão pela Floresta Negra! No! Ah distinguish! They told you everything was waiting for you They told you everything was set in stone But now you're feeling like a different ending Sometimes you've got to find it on your own It's an open book A road in reverse A brand new hook Forget that